Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E outro responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder lá Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas cê não me acha Sucesso Corrigiu os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra esponja, eu vou Um tento ir embora e o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nadar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nadar Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Amém